Eu acredito que nesse momento muitos brasileiros gostariam de estar presentes e me coube a honra de passar as suas mãos excelentes. Muito obrigado. Bonito, hein? Muito obrigado. Um diploma que eu fiz do meu pai, ele que amou muito o Brasil, sobretudo, amou uma carioca, minha mãe, Dona Lígia.